Se tudo na vida é amor, não devemos brigar Eu te amo, tu me amas, vamos amar até o mundo se acabar Se tudo na vida é amor, não devemos brigar Eu te amo, tu me amas, vamos amar até o mundo se acabar Volta pra casa, benzinho, me faz um carinho, pra que brigar? Se tudo na vida é amor, não devemos brigar Eu te amo, tu me amas, vamos amar até o mundo se acabar Vamos amar se tudo na vida é amor, não devemos brigar Eu te amo, tu me amas, vamos amar até o mundo se acabar É pra frente, é barra limpa, é tipo força Vamos amar se tudo na vida é amor, não devemos brigar Eu te amo, tu me amas, vamos amar até o mundo se acabar Volta pra casa, benzinho, me faz um carinho, pra que brigar? Tudo na vida é amor, não devemos brigar Tudo na vida é amor, não devemos brigar Tudo na vida é amor, não devemos brigar Eu te amo, tu me amas, vamos amar até o mundo se acabar Vamos amar se tudo na vida é amor, não devemos brigar Eu te amo, tu me amas, vamos amar até o mundo se acabar Obrigado.